Eu não sei se é porque o riso se aproxima, mas até eu já me sinto mais feliz. Então é assim, não vamos fazer um intervalo porque isto iria fazer as pessoas dispersarem e depois teríamos pouco tempo para gerir a hora de almoço e iríamos atrasar naturalmente os trabalhos num período da tarde. Tenho certeza que o conforto e a alegria que a doutora Liliana Sousa nos vai deixar em substituição do doutor Paulo Moraes, porque por razões mais que atendíveis não pode estar fazendo. Depois a doutora Liliana, se quiser contextualizar, esteja à vontade. Dor de estômago ninguém vai ter e vamos sair daqui com muita vontade de comer e comer moderadamente também. Pronto, até já. Entretanto, queria também vos dizer que para levantarem as senhas de almoço, quem registrou que queria almoçar aqui connosco no IPCA, portanto, seguindo esta orientação, saímos deste edifício. Do lado esquerdo existe um pavilhão. Entram nesse pavilhão que é a cantina. Quando entram, do lado esquerdo, tem um bar. É no bar que levantam a senha para depois se decidir dirigir. Para o lado direito, naturalmente, que está o refeitório. Até já, então. Bom dia. Bom dia. Então, meu nome é Liliana. Sou colaboradora da Alcina Famaníba com a Bíblia. Uma vez que eu estou no país, não posso estar com a Bíblia. É engraçado isto hoje, porque falou-te aqui em alguns desafios. Então, o meu desafio do dia. Alguns dos vários desafios. Ah, peço desculpa. Mas toda a gente ouviu ou tenho que começar de novo? Toda a gente ouviu? Então, é assim. Um dos meus desafios, ou vários desafios do dia de hoje, é que o Dr. Paulo Moraes ligou-me o dia desta semana a convidar-a para tirar umas fotografias cá à atividade de hoje. Então, é que eu recebo um e-mail, hoje de manhã, a dizer que Liliana, não sei como me vou rir com a situação que me aconteceu. Tive um acidente de carro. E eu disse, olha, não te rias do acidente, mas sorri. Não podemos encarar-a com tristeza. Uma vez que não foi nada de grave, não é? Só foi um acidente. Então, cabe-me a mim estar aqui hoje presente. Pegado em várias palavras da Dra. Cristina, que é engraçado, porque eu vi ali um testemunho com um discurso muito positivo. Isto porquê? Porque se tivesse aqui o Paulo Moraes, ele pegava logo nestas palavras, que é brincar com uma imagem, todos nós, e eu vou convidar a participar, com uma imagem. Qual é essa imagem? A nossa criança. É verdade. Com muita criatividade, partilha, partilhar sorrisos, partilhar a boa disposição, ser positiva, ser sempre muito positivo, muito positiva, cooperação, vamos fazer deste momento um trabalho em grupo, interagir uns com os outros, e vai ser um momento, espero eu, de muita felicidade. E apostar sempre nos momentos que nos sentimos bem dispostos, felizes. Sempre essa é a nossa intenção. E uma participação muito ativa. E isto para quê? Já estou a gente sentada, e vou convidar, desde já estou a gente a se colocar de pé. Pode ser? Sentirem-se à vontade, vou usar livros, cadernos. Muito obrigada. Então, está toda a gente preparada para uma participação ativa? Não? Então, para isso, vamos utilizar aqui vários movimentos, e um desses movimentos, que eu sei que está a poder ser, sacudir assim um bocadinho o rabo, pode ser assim, e esticar os ombros, os braços, e fechar-se à vontade. Isso mesmo. Então, é isso. Vários são os exercícios que fazemos numa atividade, nestas dinâmicas com riso. O primeiro exercício que eu proponho, todos eles, muito fáceis, e o primeiro é, para ter palmas. Pode ser, não é? Então, é uma habilidade. A estas palmas, vamos juntar um movimento. Muito fácil. Que é, um, dois, em baixo, e um, dois, três, em cima. Pode ser? Então, comigo. Um, dois, dois. Ou, um, dois, três. 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 Muito bem. E a este movimento das palmas, vamos juntar o movimento do corpo. Então, vamos lá, mais uma vez. E... Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bem. Então, a este movimento, e a este ritmo da palma, vamos juntar o som da gargalhada. São vários os tons, mas vamos utilizar o ou, 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 ha, ha, ha. Então, retiramos o um, dois, um, dois, três. E vai ser isto assim. Ou, 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 ou. Muito bem. Pronto do exercício. Vamos lá brincar com uma imagem da nossa criança. Então, sacouza os braços. Utilizámos um tempo de respiração. Então, cá vai. Inspira e abre os braços. E o primeiro risco. Então, vamos dizer comigo. Muito bem. Mais uma. Muito bem. E solta-se a criança com um grito de alegria, com um... Yeah! Sabe, colega, sabe esta parte mais informal. Então, mais uma vez. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, o próximo exercício é a respiração profunda. Vamos subir muito. E vamos vir com nada. Não vamos utilizar aqui piadas nem anas altas. Então, o próximo exercício é... Sacouza os braços. Isso. E inspira. E ao mesmo tempo que vamos inspirar, vamos elevar os braços. Até o que nos sentimos confortáveis. Para baixo. Palmas da mão. Virada para cima. Isso. E comigo vamos dizer segura. Segura porquê? Vamos segurar o ar. Não sei que ninguém segurou. Então, para baixo. Isso. Então, comigo, mais uma vez. Inspira e segura o ar. E três vezes. Segura. 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 E solta o ar. Vamos suspirar muito lentamente. E relaxa. Então, mais uma vez. Inspira. E comigo. Segura. 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 E solta o ar. Agora sim, com uma arregalhada. Com... Será que eu posso passar para a perna? Mas não me conseguem ouvir. Sim. Sim. A terceira parte deste exercício. Novamente. Segura os braços. Inspira. Segura o ar. Segura. 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 E solta o ar. Novamente com uma arregalhada. Com o ar. Muito bem. Muito bem. Com o som. Yeah! Também existiu. E aqui, assim. Vamos colocar em prática o rio clonar. O que é o rio clonar? Muito fácil. Por isso, não vamos recorrer. Nem há agotas. Nem há que ir. E o dia do amor. Com certeza, hoje, já tiveram várias oportunidades. E curto-lhe em andar. Mas sempre com o olá. Bom dia. Algumas regras. Não se pode falar. Tudo direito a dizer. Com o outro. E tudo através do olhar. E do outro que não falar. Então, como é que vamos fazer isso? Muito fácil. Assim. Então, eu vou cumprimentar aqui a doutora Cristina. A sua mão. Olá, bom dia. Mas se não se pode falar, como é que vamos fazer? O contacto visual. Olhar com os meus olhos. E inspira. E o mesmo que dizia, olá, bom dia. Mas como o outro, se posicionava em uma boa gargalhada. Com um. Pode ser, toda a gente se põe. Três palmas. E toda a gente se cumprimenta. Combinado? Então. Um. Dois. E cumprimenta com. Muito bem. Muito bem. E a gente se relaxava um bocadinho. Então, o próximo exercício que eu vou propor, toda a gente se põe para este lado. Pode ser? Isso mesmo. E com o nosso braço direito, vamos colocar em cima o ombro da pessoa já não está feito. E... 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 E está toda a gente, um bocadinho tensa, massaja com... E... Isso mesmo. E... 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 Muito bem, muito bem, yeah! Chegou o momento de brindar, então vamos lá, toda a gente vai imaginar, vamos utilizar a nossa criatividade, então, estive com o braço, imagina que a mala um pouco, e vamos nos mexer com o brava e a, com e, troca este novo, e, 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 e Muito bem! Yeah! Tenho quase certeza que muita informação haverão que ler para vos preparar para hoje. Então, vamos imaginar que temos um livro, um bom reconheço. Tanto faz. Vamos imaginar esse livro e vamos começar a ler. E toca a ler tudo com gargalhada com aaa. Oh, oh, ah, ah. Oh, oh, ah, ah. Muito bem! Muito bem! Yeah! Agora, relaxar. Mais uma vez. Pujo mais. Inspira. Inspira. Mais uma vez. Eleva os braços. Segura. 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 E solta o corpo de suspiro. Isso mesmo, ele é esse. Então faz uma vez. Inspira. Segura. 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 E solta o corpo de uma gargada. Com... Segura. Respira. Segura. 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 Solta o corpo de uma gargada. Mão no joelho. Com... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Essa é essa! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Muito bem! Muito bem! Muito bem! Aaaaaah! Aaaaaah! E para o outro exercício, o que eu vou propor vai ser um abraço, o sorriso, o abraço. E para esse sorriso, é um exercício muito fácil. Então a gente sacou os braços. E com o braço direito ou o braço esquerdo, tanto faz, começamos a abraçar. Quem? E... 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 E massagem com muito carinho, com... E... 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 E que eu gosto muito de mim, com uma gargalhada, com... Aaaaaah! Aaaaaah! E que eu gosto muito do outro, com... E... 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 E aaaaaah! Aaaaaah! E aaaaaah! E aaaaaah! E aaaaaah! E aaaaaah! E aaaaaah! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Yaaaaah! E aaaaaah! Vou fazer aqui, uma pergunta de todos os exercícios que eu mais gosto é este! É engraçado ver no público, pessoas que não se conhecem de lado nenhum, como é que através da ferramenta o riso a pessoa consegue abraçar, não é? Por isso eu costumo sempre dizer que através desta ferramenta conseguimos fortalecer os laços sociais. Por causa das jutóquias, o beijo ou a pessoa estranha que não se conhece de lado nenhum, torna-se complicado. Então através desta ferramenta acho muito engraçado ver isso no público. Então para não quebrar esta energia, mais uma vez, mas agora sim ao outro. Com muita alegria, com muito contágio. Então vamos lá, toda a gente vai esticar assim os braços, um grande abraço, com muita alegria, com um é! E aí 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 Depois deste breve momento, era só para dizer que de acordo com a grega de programa, aqui no exterior estão dois painéis com a avaliação das ações e dos projetos desenvolvidos quer pelas Comissões Sociais de Interfreguesia, que é pelos grupos temáticos do Clasmo. Muito obrigada e bom almoço! E aí E aí E aí Obrigado.